Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma alteração feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica que passou a vigorar a partir de janeiro de 2018 e que sofreu uma alteração já programada agora em janeiro de 2019 que trata a respeito da tarifa branca do consumo da energia elétrica. Do que se trata essa tarifa branca? No primeiro momento, em 2018, para aqueles consumidores que gastavam mais de 500 kWh por mês em energia elétrica, poderiam aderir a essa tarifa branca que seria você pagar mais quando você usa mais e pagar menos quando você usa menos. A partir de janeiro de 2019, foi estendido isso para quem usa até acima de 250 kWh e em 2020 vão pegar a grande maioria dos consumidores que tem relação com 100 a 250 kWh. Então vamos entender um pouco. Vou abrir aqui para vocês o site da ANEEL para que vocês possam entender o que é essa tarifa branca. Hoje vocês teriam que fazer uma opção na sua agência reguladora da energia elétrica. Então, o que acontece? Ao você escolher essa tarifa branca, você vai poder pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que você usa a energia elétrica. O valor dessa tarifa branca vai ser modificado em três horários distintos. Então, quando tem maior demanda de energia, se paga mais. O intermediário, que é aquele momento que você está na transição entre quando se usa mais e se usa menos. E os fora de conta, que são os horários em que as pessoas usam menos energia elétrica. Então, veja lá. Aqui eles colocaram um comparativo, né? Dizendo que nos dias úteis, normalmente, e aí fica de estado para estado estipular quais são esses horários para você saber qual é a melhor forma de usar a sua energia elétrica. Aqui em São Paulo, varia entre as 18h30 e as 22h30, que é o horário de pico que eles colocam. Minto, entre as 17h30 e as 22h30. E você pode fazer essa opção. O que a gente tem que tomar cuidado? Ah, então eu vou pagar menos? Cuidado, hein, gente? Se você é daqueles que usa muita energia elétrica no horário de ponta, talvez não valha a pena você fazer essa alteração. O IDEC, que é o Instituto de Direito e Defesa do Consumidor, ele oferece para nós aqui, vou ampliar aqui para vocês verem, ele oferece para nós uma tabela que a gente pode usar para calcular o consumo diário. Então, eu peguei aqui na minha casa, para a gente ver como é que funciona, nós que passamos o dia todo fora, se verifica que o consumo de energia é menor até as 17h30, e entre as 17h30 e as 22h30 eu teria aí um consumo maior de energia elétrica, consumido em média 300kWh por mês. Então, veja, por esta tabela se percebe que se eu pagar a tarifa convencional, eu vou pagar menos do que se eu optar pela tarifa branca. Por isso, cuidado, se você é daqueles consumidores que se utilizam muito do energia elétrica durante o horário de pico, talvez não compense que você vá para a tarifa branca. Ô professora, mas eu aderi, agora eu vi que a conta ficou mais alta, como é que eu faço? As empresas, elas têm que, em 30 dias depois de você pedir o retorno para a tarifa convencional, fazer essa alteração. Por óbvio, que para você ter certeza disso, você teria que fazer uma medição na sua casa, no relógio de energia elétrica, nesse período de consumo, para verificar se vale a pena ou não. De fato, se você é uma pessoa que trabalha à noite e fica o dia todo em casa, talvez valha a pena você fazer essa alteração, porque o seu consumo vai ser nos horários que não são os horários de ponta, mas nos horários fora dessa cúmula. Então, fica aí a minha dica para os senhores, para que os senhores conheçam essa modalidade de cobrança de tarifa, que é chamada de tarifa branca nas contas de energia elétrica, e que possam saber aí optar por ela ou não, tá bom? Então, estamos aqui sempre para tentar te trazer a melhor informação para você economizar, inclusive, principalmente nas contas de consumo de serviços e produtos essenciais, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal Direito com Elas, até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!